Depois da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, chamaram o Neymar para jogar no Corinthians. Dá uma olhadinha no que aconteceu, fiel torcedor. Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. Bem-vindo ao canal Notícias do Corinthians. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal para fortalecer a caminhada. E vamos para o vídeo. Um torcedor, Neymar, saiu na sacada do prédio que ele estava hospedado e os torcedores fizeram um pedido para o Neymar. Vem jogar no Corinthians. Dá uma olhada na resposta do Neymar. Tamo junto, fiel. Neymar hoje em Alphaville, infelizmente sim, o XKKKKK. Neymar hoje em Alphaville, infelizmente sim, o XKKKKK. Vem jogar no Corinthians. Vem jogar no Corinthians. Vem jogar no Corinthians. Ser corinthiano é bom, Betão? Demais.